Falando de moda e muitas novidades agora em 2021. Na Louvre, aqui com a Mames, no corner da Fórum, que já foi lançado uma nova loja praticamente. Exatamente, uma loja da Fórum dentro da Louvre. Agora a Lelinha com esse corner feminino também, porque nós temos o masculino e agora o feminino. E o melhor, Lelinha, é aquele momento mágico, sensacional. Tudo em promoção, tudo com 50% de desconto. Olha isso, nós estamos aqui no corner feminino da Louvre. Mas vamos falar de uma maneira geral de toda a loja, porque tudo, absolutamente tudo, com 50%. Exatamente, a loja toda com 50%, todas as marcas com que nós trabalhamos, porque somos multimarcas. Então você vai encontrar canal, você vai encontrar fórum, você vai encontrar agilitar, você vai encontrar sacada. Todas as marcas com 50% de desconto. E ainda para dividir em 10 vezes. Olha isso. Gente, todas as roupas, inclusive a linha básica, como por exemplo o jeans da Fórum. Essas peças, elas entram na promoção também? Elas entram também, seguindo a política da Louvre, que quando a gente faz promoção, a gente faz de absolutamente tudo. Todo o jeans que nós temos, todo o jeans, aquele jeans que acabou de chegar da coleção, todo ele com 50% de desconto. Olha essa calça, por exemplo, que linda. O preço de etiqueta era R$ 299, agora com 50%. R$ 149,50. Então vamos lá, vamos ver mais peças, mais coisas. Aqui a gente tem umas peças lindíssimas. Bom, eu estou olhando um monte de coisa aqui, você está curiosa, você, né, em casa. Tem a linha básica, por exemplo. Mãe, me ajuda aqui, pega umas peças. Olha essa, que linda, super diferente. Essa, por exemplo, parece que faz uma trança, ó, me ajuda aqui que eu vou pegar uma outra. Essa outra, eu estou pegando nos tons de laranja, mas tem muitos tons, para você ver a variedade. Vamos falar de preço? Essa custava R$ 129,90, com 50%? R$ 65,00. Aquela malharia perfeita, gostosa, bonita e confortável. Bom, vamos ali para uma outra arara, então, que tem muita coisa legal. Vamos andar um pouquinho na Louvre, que eu estou vendo que tem umas peças lindas aqui. Esse amarelo limão é lindíssimo também. Vamos falar do preço dele. O preço dele era R$ 349,00, agora com 50%. Vai ficar R$ 175,00. Lelinha, olha só, é aquele limão cítrico. São cores novas, cores modernas, que estão agora no verão e que vão continuar no inverno. Gente, uma peça, é um algodão de linho, lindíssima. Agora, a gente não fica por aqui. Tem canal. Vamos para o corner da canal? Vamos, vamos lá dar uma olhada. Olha aqui o corner da canal, que tem umas peças lindas. Tem peças tradicionais, tem aquelas peças mais descoladas. Essa, por exemplo, é o tipo de uma cachiquere. Exatamente, é o tipo de uma cachiquere. Veja você que ela é toda estilizada, ela tem um punho diferente, ela tem um decote que é mais profundo. É um cachiquere. Essa tem várias cores, toda a numeração. Bom, o preço dela de etiqueta era R$299,00, agora com 50%... R$149,00. É muito legal, linda essa peça. Vamos falar um pouquinho também de alfaiataria. Olha esse conjunto em alfaiataria. É o short com o blazer. Exatamente, essa alfaiataria, olha, veio em shorts, tem a calça também, Lelinha. E o blazer, que é um blazer assim de meia estação, super adequado para Ribeirão Preto. Também tem várias cores e todos pela metade do preço. Lindíssimas essas peças. Bom, você viu que tem muita coisa, numeração, cores, tudo isso é na Louvre, em Ribeirão Preto, a loja toda com 50% de desconto. Com 50% de desconto, linha casual, linha básica, linha fashion, linha festa, tudo 50% de desconto. Aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquina com a São José.